Ó, troquei a tela de roupa já pronta para gravar. Olha quem eu encontrei aqui na Taugue, ela se torceu todo dia, eu tô me emocionada. Ai, ela é linda, gente! Olha aqui, elas tão bem do lado do brigadeiro aqui, tem esse place que me engana. Olha esse tecido, gente, que maravilhoso! Olha o detalhe das costas. Imagina pro Réveillon, esse vestido tá um arraso. O vestido que maravilhoso, o decote e o que eu mais amo na Taugue é o tecido. Essa coleção tá muito maravilhosa, ó. Ó, ó minha colherinha já. Aí tem o brigadeiro branco e eu tô com vontade de matar ele, porque a gente fica trabalhando aqui com esse cheiro, João, não é de Deus! Tem feijoada, olha essa pimenta biquinho que eu amo. Vamos trabalhar, né, meu povo? Olha esse vestido que maravilhoso! Olha essa cauda, cauda com recortes. Meu Réveillon tá garantido. Olha, esse daqui é o nosso primeiro look. Olha esse dourado, gente! Todo em lurex e aí é assimétrico, ó. Tem uma fenda assimétrica. Maravilhoso! 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 Olha que escândalo, gente! Você pensa que é um longo, um longo, na primeira andada, Surprise! E é de lurex, com dourado. Olha que lindo esse pecido. Olha, nada como chegar Pra fotografar os looks que eu amo Com ele Sábio Ele me trouxe pra realidade As fotos ficaram incríveis Daqui a pouquinho a gente vai começar a postar Vou mostrar agora na maquiagem Olha como ele é maravilhoso Olha isso E é um look mais lindo que o outro Já já vocês veem Meu Deus Eu precisava dormir Não consigo, tô aqui assim, ó Estatelada Cheguei, fui direto gravar E depois fui pra presença Montar os looks pra vocês E aí vim pra cá, ao invés de dormir Fiquei respondendo o e-mail de trabalho Fechando os detalhes da nossa presença de amanhã Tenho gravação de manhãzinha pro Cinépolis Workaholic Armei, menina Vocês me perguntaram muito sobre o que tava acontecendo Todo o lance envolvendo a P.O. A Nádia Pessoa Se ela realmente tinha sido expulsa E eu tô passando pra avisar que amanhã é uma e meia da tarde Estaremos com ela ao vivo Teremos live amanhã Então, anota Então, espero por vocês Pra gente entender juntos E pra fazer todas as perguntas pertinentes ao jogo A essa expulsão A tudo que aconteceu Eu tenho certeza que vai ser uma das lives mais polêmicas E importantes pra ela Pro jogo, pra gente Espero por vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Oi, meus amores Já cheguei Já tô de vestido novo Olha que maravilhoso Agora se preparem Porque a coleção tá incrível Já enlouqueci E a gente vai fazer fotos maravilhosas Tá? Fiquem ligados Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha esse tecido, gente Que maravilhoso Olha o detalhe das costas Imagina pro Réveillon Esse vestido tá um arrado Que maravilhoso O decote E o que eu mais amo na Talg É o tecido Essa coleção tá muito maravilhosa Olha E o que eu mais amo na Talg 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 Olha que escândalo, gente Você pensa que é um longo Um longo Na primeira andada Surprise E é de lurex Com dourado Olha que lindo esse tecido Olha como ele é maravilhoso Olha isso E é um look mais lindo que o outro Já já vocês veem E é um look mais lindo que eu mais amo na Talg Olha o que acontece aqui Que isso, emo Olha o que acontece aqui Eu comprei um colchão novo Pra minha cama Só que eu calculei mal A cama é maior E toda hora eu dou canelada nisso aqui Tá doendo muito Só isso Gente, eu fico impressionado Porque é muito louco Aqui nos Estados Unidos As crianças com cinco anos Quatro Já falam inglês Olha o tamanho dessa barba, gente Vocês têm noção? Tá só aqui, hein? Eu não trouxe o negócio de fazer a barba Tá tudo errado aqui Quem te faz isso? Quem te faz isso? Quem te faz isso? My, my, my Você tem noção até a noite, né? Que? Vou aproveitar que eu tô andando de bicicleta aqui E vou contar pra vocês o que aconteceu Vocês não vão acreditar Eu fui ver que horas era o nosso voo Ontem à noite E aí quando eu vi O voo era ontem à noite Aí a gente perdeu o voo Eu e minha mãe Aí eu tive que remarcar o voo Remarquei pra amanhã à noite Então, gente Não me deixem esquecer Meu voo amanhã à noite Andando de bike Mas não conseguimos resistir ao chicken filet Né, mãe? Não Não Olha o tamanho Tá bem na hora Parece uma árvore, gente Olha o tamanho daquilo ali, ó É o famoso estilingue Que a Sabrina ficou devendo, hein? Na próxima vamos, hein, Sá? Olha como minha mãe anda de bicicleta, gente Ela não coloca o pé no pedal Vai, mãe! Normalmente eu faço esses passeios ouvindo música Mas a gente tá conversando aí, minha mama Que tá embaçada ali atrás Tô pensando em comprar esse aqui, ó Vem um monte de jogo Eu já ganhei o meu, flacelada Vocês são demais, sério O meu é personalizado ainda Ai, como eu amo isso Olha que engraçado Quanta largatixa tem aqui, ó Vem se vocês conseguem ver aí Dá pra ver, não? Dá pra ver nada Olha, a gente tá no lugar de trailer Olha o tamanho desses trailers Olha quantos Que animal, olha Camping World Três horas no supermercado O que minha mãe vai comprar? Como que a gente vai levar, mãe? A gente tá de bicicleta Pra quem não sabe A Flórida é a terra da laranja Aí esse negócio é famoso Que esse negócio Nesta loja Tchau 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 Olha essa casa que legal, tem um tobogã atrás Ali é meu quarto Aquela ali também Aqui está cheio de jacaré, crocodilo Tem um ali, não sei se dá pra ver Aí tem outro lá A vida do bicho vai ficar parada ali De boa E às vezes comer Essa é a vida dele Tipo Gui Santana Eu acho que eu fiz a melhor compra da viagem hoje Olha isso que eu comprei Mas Marcelo, o que é isso? O que é isso que você... Primeiro eu vou montar E eu vou mostrar pra vocês o que é Parece uma arminha d'água Parece uma Nerf Não é nada disso, peraí É o seguinte, é uma arma Que você põe papel higiênico ali Água em cima E atira pro rolho Será que funciona, mãe? Já não acerta Pode ser enche de água aqui Vamos ver se dá Olha só Tem um manual aqui Acho que eu aprendi Então eu vou testar e vou tirar bem aqui Vamos ver Alguma coisa eu fiz errada Eu fui com muita sede ao pote E aí onde entra o... O papel higiênico aqui Eu puxei muito, entendeu? Vou puxar menos agora Vou desentupir Que eu entupi aqui o negócio já Peraí Agora vai, hein? Funciona assim, ó Aqui a água, aqui o papel higiênico Aí você carrega O papel higiênico Água Deixa eu ver se eu tô bom de mira Ai, que cês não conseguem ver, cara Nossa Vamos começar os testes agora Pra ver se dói No peito, vai, mãe Não, pegou no pescoço Aqui, ó Aê Viemos comendo um lugarzinho De comida brasileira, né, mãe? Bom? Maravilhoso Aqui no Gilson Vou comer tudo Aê Aí a galera Viemos aqui no Gilson Não tem como vir pra Orlando E não passar aqui Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Ufa, vim no restaurante aqui Não vou encontrar mais ninguém Tô de boa Ah, não Nossa Parabéns pra você Nossa Marcelo Mas que eu te jogava na cara Pra prender Essa trouxa Você é louco E aí, minha gente Tô falando meio anasalado Assim, porque eu tô quase resfriado Quase Mas não vou ficar Vai ser o quase Depois volto Eu não fico mais Seguinte, gente Tô falando Faz uma live Faz uma live Faz uma live Então eu vou fazer uma live Enquanto eu arrumo aqui Essa zona Que eu deixei Que o que acontece Vocês sabem Eu sou um cara Muito Guapo Não, não é isso não Vocês sabem que eu sou um cara Muito organizado Só que eu não sei o que aconteceu Que a Flavinha foi embora E aí eu tenho que arrumar minhas coisas Com uma zona aqui Olha como tá meu quarto Tem um pote Que eu comi aqui de sucrilhos Que minha mãe me trouxe Tem roupa Cama bagunçada Brinquedo de criança Chapéu Óculos Colchão do tamanho errado Olha minha mala, gente Normalmente ela tá super arrumadinha Bom Enquanto eu me arrumo E arrumo meu quarto Tem até roupa no chão, gente Enquanto eu me arrumo E arrumo meu quarto A gente vai trocando uma ideia Fechou? Aí esse casaco Ó Ele brilha Tipo o Michael Vou explicar Por que que a Flavinha foi embora Que tão perguntando aí Quem perguntou aqui Lu Barcelos O que acontece A Flavinha tinha um trabalho Hoje lá em São Paulo E aí eu vou embora Hoje à noite Entendeu? Ou amanhã à noite Agora confundi Mas eu acho que é hoje à noite Vou ver Gente, olha Eu vou contar um negócio pra vocês Aqui é meu quarto, tá? Olha aqui Eu joguei No Powerball E no Mega Million Cada um Vale 70 milhões De dólares Joguei 10 dólares só Será que ganha? Se ganhar No Aí é férias infinitas Ó, gente Vou me arrumar aqui, tá? Enquanto vocês estão aí Peraí Manda beijo Mufla Será que a Nádia foi expulsa? O que achas? Gente, eu não tô acompanhando muito bem Mas eu vi que ela chutou o menino lá, né? O menino provocou ela, não foi? O Caique Ah, gente Eu acho que agressão é agressão, né? Independente se foi provocado ou não Mas precisa ver se foi agressão mesmo Eu não vi direito Tô falando da boca pra fora aqui Rapidinho, eu vou arrumar meu cabelo, tá? Olhando pra vocês aí Eu vou lendo Fala, Mila É do projeto, essa Um ano e um mês hoje, hein, Marcelinha? Um ano e um mês Com a Flavinha, né? Um ano e um mês de Um ano e um mês de De Flacelo Gente, tem gente falando que eu sou lindo Vocês são demais, hein? E os fã-clubes também tem que comemorar, né? Porque deve fazer um ano que vocês estão já com o fã-clube Não é, gente? Clacelado Tô falando que eu vou queimar o cabelo Mas esse secador aqui Ele é muito fraquinho Muito, muito, muito Então eu te ponho bem pertinho Porque Não é muito forte Eu gosto de secador forte Porque daí ele deixa o cabelo mais pra trás, tá vendo? Esse aqui não deixa tanto, ó E tá saindo minha progressiva Tô precisando do Léo Gente, a Sabrina Eu tô respondendo tudo o que vocês estão escrevendo aqui, tá? A Sabrina não queria ir embora Mas nem a Flavinha, né? E nem nós queríamos que eles fossem Só que o que acontece Nossa, olha, gente Estava usando com a etiqueta Só que o que acontece Por isso tava com as minhas costas Tem que ir, né? Tem que voltar a trabalhar, gente Eu vou embora também Amanhã eu tô em Sampla Pro Brasil Peraí, gente Eu vou colocar uma roupa Vocês esperam rapidinho? Só um segundo, hein? Tá muito quente aqui Muito, muito Eu acho que eu vou dar uma passeada com a minha mãe Ô, de McFan Eu vou dar uma passeada com a minha mãe Mas não sei se eu vou passear de bicicleta Olha como tá, ó Olha o céu, que lindo Tá tipo... Ó, daqui dá pra ver melhor, ó Ó Nossa, nem deu tchau Aqui, ó Tá muito sol Aí tem um lago aqui na frente Vocês não sabem Esse lago Tem jacaré Ó lá Passa um monte de gente de bicicleta O dia inteiro Tudo bem, querido? Tranquilo? Tá nem aí O legal... Ixi, o que é isso, gente? O legal É que... Aqui na frente, então Aqui na frente tem jacaré E tem uns viadinhos que ficam passando Vocês não sabem o que aconteceu ontem, cara Esqueci de contar Ontem Eu tava... Eu tava chegando aqui em casa E aí eu Fui estacionar o carro, né? Que eu paro aqui na frente Em vez de deixar na garagem lá atrás Aí, beleza Eu tava chegando com o carro Eu vi um viadinho parado ali Aí fui tipo o Bambi, sabe? Aí fui fazer foto Cara, quando eu comecei a filmar O carro passou Tipo, quase pegou ele em cheio Quase E eu filmando Eu não podia fazer nada, né? Mas não pegou Daqui a pouco eu vou postar Eu não postei Não sei Eu fiquei nervoso Eu não postei ainda E... Que mais, hein? Olha esse shampoo que eu comprei, ó Ele é feio A embalagem é feia, né? Mas é um shampoo De cavalo Usei ele ontem Antes de ontem Vamos ver Se meu cabelo tá melhor Chegar no Léo e falar E aí, Léo? Tem solução? Gente, vou ter que arrumar Essa cama aqui Pera aí, vai Você tem alguma pergunta ou não? Tá tudo em ordem Cadê a Flavinha de novo? Flavinha tá... Já foi pro Brasil Tá trabalhando Eu tenho show No fim de semana A Flavinha Tem... Hoje teve gravação Sabe aquelas inserções dela Na fazenda? E também tá lá na tal E hoje a Flavinha Tá arrebentando Tá linda Só dobrando a roupa aqui Ah, vocês não sabem Compramos tênis novos Para o Open Farra Mostrar pra vocês Olha nosso tênis novo Do Open Farra Não tá top? Ele é meio... Tá vendo? Ele é meio sintético, ó Não suja Deve sujar Mas não tão fácil Tá bem bonito, né? Top Tô bem feliz com essa aquisição Hoje é Flacelo Day Sou fã de vocês dois Muito obrigado Que povo sem noção Não sei do que vocês estão falando Sem noção Porque tá tudo lindo Daora, vermelhão Então, ele não é vermelho Ele é meio rosa Pra vermelho É que não dá pra ver direito a cor Mas é um rosa Meio avermelhado Assim Ó, manda beijo Para o fã clube E Flacelo Lógico Cadê a Aliança Nova? A gente tá com essa Hoje fui coçar Aqui, ó Quase rebentei, meu Ai O que mais, gente? Eu paro aqui pra ler Se vocês não faziam uma perguntinha Não tem nada, né? Você fala inglês? Yes, of course, my darling Eu falo inglês, sim Quando sai o Baby Flacelo? Ixi, gente Tão me ensaiando O pote que minha mãe trouxe Deixa eu pôr uma camiseta aqui Pra não ficar desfilando sem camisa Peraí Agora sim Daqui a pouco eu arrumo o cabelo, tá? Esse menino vai nascer perfeito De tanto ensaio É mais ou menos por aí Deixa eu arrumar a cama aqui Eu sou ruim pra arrumar a cama, cara Nossa, olha quem tá aqui Minha carteira Encontrei Tava procurando Peraí, vamos pôr pra lá Pra eu não bater mais a canela O que vocês acham? Ô mãe Ó, não vai, ó Eu não sei como as pessoas fazem isso aqui, ó E já estica na cama inteira Peraí Ô mãe Minha mãe tá no quarto do lado Ela tá se arrumando também Aqui são Onze e meia Que horas são aí, hein, gente? Uma? Uma e meia? Tá rolando música Acho que vocês não tão ouvindo daí, né? Tá rolando música lá embaixo É legal que aqui a gente tem um sisteminha de som Aí a gente liga a música aqui Tipo, eu acordo Aí liga a música E escolhe aonde vai tocar, entendeu? Aí como minha mãe tava dormindo aqui em cima Eu pus música lá embaixo Quando eu fui tomar café Olha, eu não vou negar que a Flavinha arruma essa cama bem melhor que eu, viu? Tá rolando cultura Vamos lá. Era aí. Aí. Ó. Agora sim, hein? Já vou aí com vocês, hein? Pronto. Yes! Mostra a casa aí pra gente, José. Ó, lógico, gente. Vou dar uma passeada aqui daqui a pouco. Quero o meu beijo. Maria Clara Martins. Beijo! Você não pensa em morar aí? Olha, gente, falando sério mesmo, quem que perguntou isso? Flavinha Viana... OF... OF. O que é OF mesmo? Oficial? Seguinte, gente. Eu... Eu penso... Não é que eu penso em morar aqui, mas aqui é o paraíso. Aqui é muito gostoso mesmo, assim. Só que a minha vida é no Brasil, né? É difícil morar fora. Já... Fiz tanta coisa aí, já tem muita coisa montada. É difícil. Talvez, pro futuro, sim. Comprou alguma coisa no outlet? Comprei, gente. Mazangrande Love. Comprei. Quer que eu mostre aqui, será? Ó. Eu comprei... Estas duas bolsinhas... Pra gente guardar as... Necessário, né? Pra mim e pro Mila, porque as nossas estão muito velhas. Então, eu comprei essas daqui pra nós. Bem masculinas. Estilo Open Farra. Comprei... Este casaco de produção. Olha isso, que louco. Pera aí. Olha esse casaco que animal. Ele é todo de... Parece da NASA. Da produção do Open Farra. Ele é contra-choque. Bem legal. Aí, comprei o tênis do Open Farra. Comprei um presente... Pro amigo meu. Acho que só isso, viu? Não fui gastão, não. Ah. Comprei esse... Esse shampoo de cavalo. Aquele sabonete que eu adoro. De coco. Acho que é só isso, hein? Deixa eu até passar isso aqui. Pera aí. Eu não gosto de arrumar meu cabelo e passar a laquinha direto. Eu não gosto. Só que minha pomadinha acabou. Só pra segurar o bebê-lo. Só. Laque mesmo. Olha, esse daqui eu gosto de usar durante o dia, ó. Nem sei se tem mais, que é a edição limitada. Mas sempre que eu venho aqui nos Estados Unidos, eu uso ele. Calvin Klein. Shock. One shock. Ó, gente, tudo jogado. Tá uma bagunça meu quarto mesmo. Mas tô arrumando com vocês aqui na cola, junto. Então, falaram muito bem desse shampoo de cavalo. Eu lembro lá na fazenda, as meninas... Eu também, às vezes. Ó, tá vendo aqui meu cabelo? Tá errado, ó. Difícil ficar arrumando isso aqui. Preciso do Léo. Mas já já eu vou lá. O Léo é meu cabeleireiro, pra quem não sabe. O que acontece? O que que eu tava falando? O shampoo de cavalo é o seguinte. Falaram muito bem. Lá na fazenda, quando a gente tava lá, tinha um shampoo que a gente passava no cavalinho. Esqueci o nome do cavalo da fazenda, alguém lembra aí? Aí, a gente pegava o shampoo do cavalo e punha no cabelo e tal. E deixava macio mesmo. Nem vocês podem fazer isso, tá? Mas, ou se era coisa da nossa cabeça, que a gente não tinha muita coisa lá dentro e tal. Mas, aí, sei lá, a gente viu aqui e decidiu comprar. Eu, minha mãe, Flávia, compramos. Deveria ser shampoo de gata, né, pra elas. Mas é shampoo de cavalo. A Flávia está na Taug. Ah, olha o que perguntaram aí. Qual é o shampoo bom? Qual é o perfume bom pra balada? Putz, eu gosto muito de Issei Miyake. Muito. É o meu favorito, Issei Miyake. Eu gosto muito de Armani Cold. Gosto do Invictus. One Million, do Paco Rabanne. Acho que é esses que eu lembro, assim, que eu gosto muito. Tem outros. Ah, tem um muito bom, cara, mas eu não vou lembrar. Não vou lembrar. É um... Eu gosto muito, a Flavinha adora, mas eu esqueci. É um com vidro transparente, com... Dentro parece uma cor meio uísque, assim. Homem, você... Tá louco? Eu respondo todo mundo. Saudades do Pânico? Pô, saudade. Aquela galera, eu amo muito deles. Eu gosto muito deles. Só amigo de todos, né? A história de vocês ter um cavalo presente, sabia? Como assim? Lógico, tem o cavalo da fazenda, não é? Traz laque pro cabelo, o Mila tá pedindo. Eu sempre uso dele na viagem. Nossa. Vou levar a mileta. Mas daí, então, eu vou ter que tirar um pouco daqueles... Daqueles doces que você me pediu, cara. Vou ter que tirar um pouco pra pôr o laque. Beijo, Ana Gabriela. Onde eu estou? Eu tô em Orlando. Eu tô em Orlando, aqui nos Estados Unidos. O beijo de vocês veio a cavalo. Nossa, o beijo veio a cavalo? Que história é essa, Marcela? Peraí, deixa eu apoiar aqui, que eu preciso terminar de arrumar meu quarto. Será que dá pra pôr aqui, ó? Peraí. Tá aí, tô aqui, tá? Ó. Tênis. Tênis. Tem roupas Para todo lado Vamos arrumar aqui Não consigo ler vocês, espera aí A bunda está grande Estou comendo muito Mas eu preciso emagrecer Eu estava fazendo meus 40 dias Com o Carlos Portela Só que eu acho que Foram quebrados esses 40 dias Desde quinta Que eu estou comendo besteira Que eu parei no aeroporto E comi uma pizza hut Mas Vou voltar chegando em São Paulo Olha que cagada aqui, gente Quebrou o botão Aí não tem como fechar aqui E eu fiquei andando assim no parque Com essa calça Ainda bem que eu estava de cinto Porque o cinto segura um pouco Sabe aqueles caras que abrem a calça Depois de churrascaria? Parecia eu no barco Está rolando um Uma limpeza aqui no lago Parece eu e a Flavinha Limpando o lago da fazenda Lembra? Olha lá Tudo flacelo ali São flacelos? Ele nem respondeu Está nem aí Estão nem aí, gente Puta, eu pus essa camiseta preta Não está ruim, né? Com esses shorts, mas Se eu for andar de bicicleta Eu estou ferrado Vou por uma camiseta branca Eu gosto de usar camiseta branca ou preta Tem outras Mas eu gosto de usar bem Lisa assim Preta e branca Não sei Acho que fica mais bonito Estou dobrando a roupa suja aqui Se não depois eu Ah, que zona Shortinhos que eu estava Da Apus A Apus faz muita roupinha boa Viu para usar Minha cueca Vocês não merecem Não vai para o vídeo Estou dobrando de buenas E olha só, cara Isso aqui é da Flavinha Não é, meu Nossa, eu com esse jeans Ia ficar uma gracinha Isso aqui é da Flávia É, né, meu amor? Você finge que esqueceu Para eu levar, né? Estou ligado, querida Estou ligado Nossa, uma aranha gigantesca Tudo bem, meu amor Eu levo Ô, mãe Olha o presente que eu vou dar Vai com o valor, cara E agora, hein? Depois eu tiro Por que que você fala shorts Mesmo sendo um só Um shorts É, nunca pensei nisso, gente Será que eu estou errado, então? Nossa, que louco, hein? Um short ou um short? Será que não é o tipo Daquelas palavras que já são no plural? Tipo Não estou lembrando de outra Será que não é isso? Tá ficando organizado agora o quarto, hein? Só minha mala Minha mala precisa de mais um tapinha Você é gato? Ué Eu que respondo isso, tá louco? Marcelo, você fala comigo depois? Opa Quem é? Tatazinha Lógico que falo aqui Falo no direct com todo mundo Agora sim Aprendendo a dobrar roupa Gente, eu estou dobrando roupa muito bem Olha isso Sábado tem show no Paraguai? Sim Sábado Nós fazemos shows Opa Qual é essa aí? Ah, olha outra coisa que eu comprei também É o braço Do homem de ferro E ele atira bolha Isso aqui Eu amei, cara Sábado tem show em Pedro Juan Cavaleiro No Paraguai Todos lá, hein? Que forem da região, né? Lógico Bom, quem não for da região e quiser ir também Vai ser bem-vindo Gente, será que eu falo uns shorts? Que bocado que está aí agora Ô mãe Cadê minha mãe, gente? Pera aí Mãe Você está ocupada? Não tem problema Tá bom Minha mãe está se trocando Ah, eu comprei mais coisa, gente Pera aí Ah não, não está aqui Não está aqui Pequinha Camiseta Calça Camiseta Calça Short Camiseta Calça Camiseta Calça Cinto Puta, esse cinto é de uma marca que era muito legal, gente Eu era muito fã dessa marca Só que ela acabou É a Lupe Marca de roupa masculina Muito legal Tcharam Ó, vocês vão escolher aí O primeiro que escrever Eu termino de arrumar meu quarto Com a tiara com o lacinho A prata com o lacinho Ou a masculina Sem pressão Obrigado, tatazinha Taluma Tô lendo Adoro você, Flavinha Muito obrigado, Lucimar Vão catar coquinho Não sei quem Espero que não seja eu A prata Putz, Bia Tem cabimento, cara Olha, amor Entrou, Flavax Você tá ocupada, amor Entra aqui comigo Nossa, tô suando Tá muito quente Amor, tô arrumando a bagunça que você deixou, né Amor, você tá ocupada? Entra então, calma Aê E aí, amor Não tô te ouvindo direito, amor Poxa, amor Você tá lindo É, porque eu tô arrumando o quarto, ó Ah, finalmente Arrumou a cama Olha, minha mãe vai pra academia Aê, Mari Eu vou fazer viagem Que hora você se vê? É ao vivo, mãe Ai, eu adorei, adorei, adorei Você andou de bicicleta hoje, Mari? Não vai andar na hora do aeroporto, por favor A gente vai andar agora de bicicleta Vai? Vamos Tá bom Eu vou fazer foto, ó Meu último look Mari, você vai morrer com os vestidos Um mais lindo que o outro Ai, eu quero tudo Um mais lindo que o outro, lindo Eu quero tudo Olha, eu que arrumei Vou fazer, meu amor Beijo Beijo, meu amor Te amo Te ligo já já Também Beijão Mãe, eu tô ao vivo aqui, dá oi, ó Pra todo mundo Pra quem? Pra o Brasil Oi, galera Tô com saudade desse Brasil Mentira Tá com saudade, sim, que eu sei Ô, mãe Eu vou arrumar aqui, tá? Falei pra ver se ela me dava uma força aqui Ó Ai Gente, vocês escolheram a prata A prata é a mais pesada na cabeça Eu não sei nem o que eu vim fazer aqui Ó, isso aqui É o meu armário Aqui tá uma zona, hein Ó Nossa Ó o mar, vai Que cargada Peraí Flavinha entrou do nada, né? Tá trampando lá Peraí, gente Isso aqui não Isso aqui sim Ó, quem lembra que a Flavinha usou esse, ó? Da última vez que a gente veio Né? Bem bonito, né? Da minha mãe Seguinte, gente Eu tô aqui em casa Tô me arrumando Porque eu vou sair pra fazer uma Pice com a minha mãe Vamos sair de bicicleta Vamos dar uma volta É isso aí Por isso, tô fazendo uma live Pra conversar com vocês um pouquinho, tá? Vou deixar aqui, ó Aí a Flavinha teve que ir embora ontem Porque ela tinha trabalho hoje Mas eu não Eu só trabalho no fim de semana Então no fim de semana Eu Estarei de volta Sábado tem show no Paraguai Pedro Juan Cabaleiro Do Pemparro Minha cueca, gente Deixa eu dou barco na mão Drobá E o Réveillon? Cara, o Réveillon ainda A gente não fechou nada Vamos ver Mas vai ter alguma coisa bem legal Certeza Gente, o que é isso, hein? Isso não é meu, não E aí O que mais? Por que você não voltou com a Flavinha? Ela teve que voltar antes, gente Na verdade, eu comprei a passagem E ela teve que mudar pra antes Isso quando a gente tava comprando, né? Aí ficou assim mesmo Eu ainda falei pra Sá ficar Mas a Sá também precisava voltar Entendeu? E Nath De vocês, como vai ser? Natal, né? Ah, o Natal a gente não fechou nada também ainda Precisamos fechar Putz, gente A gente precisa organizar o Natal O Réveillon O Carnaval Nossa, shorts é muito bonito Pra mim é um dos meus favoritos Da Kombi É da McFan também Ah, todos os shorts que eu uso A maioria é da McFan Quase todos O Réveillon Ah, espero que seja com a Flavinha Lógico, tá louco Já passa tudo ano passado Que não devo passar junto Acho que não vai dar certo Foi muito bom ter passado aqui O aniversário da minha mãe Junto com a Flavinha E com a Sá também E com o meu irmão, né? Tem um branco agora da McFan O Mazangrandilov Tá falando Tem, meu Tem um bem bonito Todo branco Preciso pegar lá Eles não me mandam, gente O Rafael Bueno Topete O Murilinho Andale Preciso dos shorts novos, cara Que estão muito bonitos Da McFan Nossa, gente Deixa eu tirar essa meia Tá muito calor aqui Você não trabalha, não? Só veja a Flávia trabalhando Tá, lã? Aqui, ó Eu não paro de trabalhar, ó Eu ando com meu computador Pra cima e pra baixo Eu trabalho no computador, né? Quando eu preciso estar presente Eu vou Por exemplo Quando tem show do Penfah Ou se tem alguma participação Em algum programa de televisão Ou se tem alguma presença Se tem algum mestre de cerimônia Aí eu volto e faço Volto não, né? Que não é sempre que eu tô aqui Mas eu faço Quando eu tô por lá Eu preciso ir presencialmente Tô falando pelo nariz O Penfah vem pra Natal Gente, acho que não tem data Pra ir pra Natal Mas eu adoraria Adoro Natal Quente também O que mais? Mestre de cerimônia Tá rindo O que tem a ver? Mestre de cerimônia É tipo o apresentador de Vamos supor Vai ter o evento De uma determinada marca E aí precisa de alguém Pra apresentar Os palestrantes Fazer algumas brincadeiras Ali no meio Eu faço muito trabalho assim Isso se chama Mestre de cerimônia Que é o famoso MC Só que daí No Brasil O MC Ficou como um funkeiro, né? Então se você falar Eu vou ser MC Estranho Mas é isso MC é mestre de cerimônias É o cara Que vai apresentar O evento Estou morrendo Que o Marcelo Responde Essas pessoas Em São Paulo Ela teve um evento Hoje E uma gravação Adoraria estar com ela Olha essa camiseta Gente Eu uso ela direto Vocês já viram Eu com ela Certeza Ah, inclusive Eu usei aqui Já postei foto Isso aqui É da Sérgio K Só que Não é minha É do Ricardinho Ricardinho esqueceu Em casa uma vez E eu nunca mais devolvi Achei que ela ficou bonita Então muito obrigado Ricardinho Ricardinho Alô gente de Natal Rio Grande do Norte Mandou um beijo Manda um beijo Cadê o Mila O Mila está em São Paulo Estava na piscina Que eu vi foto O Marcelo é muito paciente Com esses fãs Tô louco gente Eu sou assim Com paciente Amo-os Amo-os Amo todos vocês Quando tu vem pra Porto Alegre Muita saudade de Poa Nossa Marcinho Escher Pela balada Saudade mesmo De toda a galera de Poa Cadê o que? Vou deixar a live salva Lógico Duda vai fazer um festão Do universo da Flavinha Se deixar na mão do Duda Vai sair festão Eu não sei Se vai fazer festa Se a gente vai viajar A gente não decidiu ainda Vai morar no AP da Fla? Tô louco gente Esse é o AP da Fla né Quando for o AP Flacelo A gente muda Mas vou ficar bastante tempo lá Quando vem pra Aracaju Putz Não tem nada em Aracaju Mas Nada de show né Tu tá falando Nada de show não tem fato Vontade de ir Eu tenho muito Ai gente Eu queria tanto uma camiseta Que não fosse preta E eu acho que acabou Ah tem uma branca aqui Espera aí Já volto Entra aí Tô fazendo a live aqui Vem cá Vamos Bora Vamos usar a camiseta de exercício Então que a Líquido me mandou Nossa Deixa eu falar então O que eu trouxe da Líquido O que você trouxe? Nunca me deu nada Hã? Pode Vem cá A Líquido nunca me deu nada Mas eu trouxe Essa bolsinha vazia Vazia E caiu o pedido Aí eu tô usando o que? O que? Vitória Secrets Ai gente É tão bom tá aqui Mas olha O nosso Brasil É sempre nosso Brasil Agora a gente vai pensar Sempre melhor pra ele Saudade de vocês Vamos então né mãe? Vamos Vamos Minha mãe linda É isso aí gente Um beijo Tô prontinho pra ir correr Cadê o tênis? É que na verdade É a casa inteira de carpete Tá vendo? Então não pode andar de tênis Aqui em cima Nem lá embaixo na verdade Tipo na entrada É de Chão normal né? Como é que é mesmo? Tô tentando lembrar Chão normal E aí do nada Começa o carpete Então não dá pra Entrar de tênis Suja o carpete Então todo mundo entra sem nada Não pode pisar com o tênis aqui Só se for muito novo Tá bom? Beijo, beijo É isso aí gente Foi maravilhoso estar com vocês Tchau 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 Tchau